A chuva cai Nas ruas da cidade E o dia vai Redentando a claridade Toda a gente corre Nas caixas da rotina E sempre alguém morre Quando desativa Bebando o que passa Sou fogo e alucinado A piata e uma garrafa Olhado e desalojado Cansa deitada no chão Cansados de...